3399111443, recado do telespectador. Aí sim, ó, todo mundo de óculos no brilho. Olá, boa tarde, Nico. Aqui é a Fabiana do Nova Vila Bretas. Tudo bem com você? Eu tô bem, Fabiana. Na última sexta do ano. É lógico que na última sexta-feira do ano de 2022, não poderia deixar de mencionar o melhor jornal, o melhor apresentador do Brasil. Olha, um abraço e feliz ano novo a todos. Vocês são nota mil. Fabiana, obrigado por sua simpatia. Beijo no seu coração, de todos que te amam. É, 2023, continue comigo aqui na Leste. Próxima. Fala, meu amigo Nicomédi. Sou o Gustavo do bairro Vila Bretas. Manda um abraço pra minha família que fica ligada no BG. Você é nota mil, o melhor apresentador. Nico, hoje tem dancinha e sou fã número um. É, menino, mas acho que em 2023 não vai ter dancinha, não. É, sei não. É. Boa tarde, meu amigo Nico. Meu nome é Cláudio do Conjunto C. Eu e minha família desejamos a você e toda a sua equipe um feliz ano. Novo, né? Com muita saúde, muita paz e muito dinheiro no bolso. Aí sim. É, aí, Lamonese, ganhando a Mega Senha. Você me ajuda lá, ó. Hoje é sexta-feira e queremos dancinha do Nico. Oxe, 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 oxe. O Chiretão já gritou. Vai.